Este vídeo patrocinado pela Griffos e pelo Prelude Realismo. Dia 22 de dezembro, às 17 horas, teremos um super evento de Natal, no melhor servidor brasileiro, aonde uma super manada de herbívoros deve sobreviver a eventos climáticos, carnívoros e muito mais perigos. Também sortearemos várias chaves de jogos na Steam e vários dinossauros, incluindo os Apex. Para participar é muito fácil, basta você entrar no Discord do Prelude, se cadastrar e dar reações nas GIFs que forem soltas no grupo, incluindo nos sorteios dos dinossauros também. Links na descrição e também no tópico fixo. Fala galera, o Russell aqui trazendo mais um vídeo para vocês e dessa vez estamos aqui de Teresinosauro com uma mega família gigante. Tem alguns filhotinhos aqui como vocês podem ver, tudo macho, tem mais um ali embaixo junto com a fêmea. E aqui tem outra fêmea e tem vários outros Teresinos espalhados aqui por esse território da ilha. Aqui tem um filhotinho também, olha que bonitinho ele aqui, vou mostrar para vocês. Olha que bonitinho aqui, muito bonitinho, pequenininho. E eles estão aqui nos acompanhando, então eles nasceram faz pouco tempo. Vamos tentar protegê-los dos perigos que estão aqui em toda a ilha. Espinossauro, Acro, que geralmente os Acro tentam atacar a gente. Então estamos aqui no nosso território, vamos ver se a gente consegue proteger e vamos ver se outros Teresinosauros vão se integrar também à nossa família. Lembrando que a gente tem o evento amanhã, do evento de Natal aqui, então já fique ligado, como eu falei no início do vídeo, esse vídeo é patrocinado aliás, pelo Realismo e pela Griffos. Então galera, eu espero que vocês participem para a gente se encontrar lá. Beleza então, vamos lá, vamos ver em volta aqui. Eu estou com fome aliás, deixa eu ver aqui. Eu não estou com tanta fome, mas eu estou com sede, então eu vou descer para a gente se abastecer. A gente tem que cuidar porque os carnívoros conhecem esse local aqui, esse lugar. Então pode ser que eles apareçam daqui a pouquinho, então a gente vai ter que ficar com os olhos bem abertos, olhando para todos os lados. Ou de repente a gente vai ter que fazer uma migração, não tem como fazer agora, agora, por causa dos filhotes, que estão pequenos. Mas daqui a pouquinho a gente pode sair, depois que eles crescerem um pouco, ficarem juvenis. Olha ali o filhotinho, não podemos deixar ele sozinho, vem aqui filhotinho. Tá, ele está subindo agora. Eu vou acompanhar ele daqui a pouco. Só vou tomar água aqui para ficar 100%. E não está subindo, vou ter que esperar um pouco mais. Pronto, 100% agora. Vamos voltar ali para o nosso filhotinho, vamos correr. Vem aqui filhote, não se afasta de mim. Ô, ele me ameaçou, o que é isso filhotinho? Esse aqui é meio agressivo. Agora mudou a amizade. Vem. Caraca, o que é isso? Ah, não filhotinho, só não te ataco porque uma patada minha te elimina. Tá louco, tem que educar esses filhotes aqui, estão muito levados. Estão rebeldes agora. Vamos vir aqui com a nossa família, ficar sentado ali com eles. Ficar aqui junto, ó. Tem uma aqui botando o ovo. A gente vai ficar de boa aqui. A gente tem ninho também, dá para a gente fazer? Ah, dá para a gente fazer um ninho de repente, mas eu vou ficar aqui aguardando mesmo. Vamos ver se esses filhotes aqui dela vão nascer. Olha os outros filhotinhos aqui tudo em volta da mamãe. Eu sou basicamente a tia da família. Bom, vamos ficar aqui aguardando, vamos ver se vai vir mais alguém. Parece que a gente vai ter mais um filhotinho. Já está todos reunidos aqui em volta, todos os outros filhotes. Olha aqui quantos. Tem alguns outros adultos também por aí. A maioria foi descer para tomar água. Mas o resto está aqui, ó. Aguardando o filhotinho nascer. Tem um ovinho minúsculo ali no ninho. Tem aqui também o outro filhote de Tere. Eu acho que aquele ali... Cadê o outro? Tem um aqui que ele é o mais velho. Ele é tipo um juvenilzinho. Está crescendo. Acho que é esse aqui até, ó. Olha o tamanhão dele. Grandão, né? O outro subiu ali em cima do ninho. Mas a gente não pode ficar olhando para o ninho aqui. A gente tem que olhar para os dois lados, para todos os lados. Porque a gente tem que ficar atento para os predadores. A gente tem que ficar com os dois olhos bem abertos. Eu acho que não tem nada, né? Vamos ver. Eu posso dar uma patrulhada de repente. Mas isso é coisa de macho. Os machos que tem que patrulhar. A fêmea geralmente fica em volta do ninho aqui. Comendo, cuidando do filhote. Enquanto os machos que tem que dar toda a volta, né? A patrulha. Mas por enquanto, já que não tem perigo. Pelo menos não aparenta. Não tem nenhum bicho em volta aqui. Pelo que parece. A gente pode dar uma saídinha aqui. Ir ali comer, voltar. Tomar água, voltar. Mas geralmente é sempre em volta dos filhotes. Enquanto eu estava procurando comida aqui em cima. Olha quem chegou. Acros. Parece que tem ali um adulto e um sub. Eu acho que é meio que um filhote para sub. Não sei. Mas tem um adultão ali. Eu já vou ameaçar eles aqui. Vamos lá. Eu vou ameaçar. A gente também agora tem dois ovinhos em vez de um. Então a gente vai ter que ficar protegendo eles. Aliás, tem os nossos filhotes também, né? A gente vai ter que voltar aqui. Ih, olha lá. Sai daqui, Acro. Vai para lá. A gente vai ter que expulsar ele. Eu vou ameaçar. Já que a gente é agressivo. A gente quer violenta. Temos que ameaçá-los. Deixa eu voltar correndo para os filhotes. Eu tinha ido ali em cima para comer. Porque aqui não tem mais comida. Deixa eu voltar aqui. Olha o outro correndo ali. Tá, os Acros voltaram agora. Eles viram que não iam dar conta da gente. A gente botou eles para correr. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Cadê? Ah, não. A fêmea está em cima. Mas tem mais dois ovinhos aqui. E tem um aqui. Olha que bonitinho. Vou sentar em cima aqui. Cuidar, né? Os Acros agora estão longe. Pelo menos, aparentemente, eles se afastaram. Espera aí. Vou sair aqui que eu acho que esse aqui não é o meu ninho. Esse aqui não é o meu ninho. Beleza. Mandei amizade. Eu estava ali furtando o ninho de outro. De outro tere. Mas beleza. Eu vou ter que fazer o ninho para mim aqui, né? O meu ninho que a gente tinha feito. Mas eu acho que perdi ele. Tentei muito para matar a garras. Opa. O que é isso? Eita. Aquele tere ali está afiando as garras. Isso aqui é uma donzela, tere. A gente também é fêmea. Tá. Deixa eu ver se os Acros estão voltando. Aqui está os nossos filhotinhos. Vocês podem ver. Aqui está o adultão. Olha o tamanho desse tere. Gigante, velho. Tem um tere fêmea. Ah, tem um tere fêmea aqui, ó. Filhotinho. Dois ainda. Olha que legal. Nossa família está crescendo. Muito. Olha ali, ó. Parece que eles voltaram. Não foram embora de fato. Então ali tem um tomando água. E outro está olhando para a gente. E aí tem ele. Vamos ameaçar. A gente é fêmea e agressiva. A gente está perto dos filhotes. Então a nossa agressividade aumenta. A gente não persegue só 10 segundos. A gente persegue 15. Já é 5 a mais. Ou se eles deitarem muito próximos da gente, a gente persegue até eliminar. Opa. Parece que vai chover. Vamos gritar aqui. Continuar ameaçando eles. Só estou olhando para cá, ó. Vai para lá, Acros. Vamos para lá. Vamos para lá. Eles estão se aproximando. Olha ali. Olha quem está perto do nosso território. Olha quem está perto do nosso território. Vai para lá. Vamos para lá. Isso aí. Cadê os outros? Está chegando todo mundo aqui agora. Como a gente tem filhote, a gente é muito mais agressivo. Então a gente vai ter que ficar perto do nosso território aqui que a gente idealizou, né? Que é o próximo ao filhote. Tem alguns filhotes ali em cima. A gente pediu para ele se esconder. Isso aí. Vamos para lá. Aí. Eu aqui sou a fêmea alfa, né? Liderando aqui o grupo. Olha, ele está bravo. Ele está mordendo o chão. E mostrar que está com raivinha. Vai para lá. Não tem que chegar perto. Ah, esses Acros aí. Querendo se achar para cima da gente. A gente vai dar dois tapas na orelha deles. Vamos ver. Beleza. A gente já expulsou eles aqui. Mostrou quem manda. E agora vamos retornar para os nossos filhotes. Cadê os nossos filhotes? Estão aqui, ó. Escondidinhos aqui. Vamos dar amizadezinha. Aparentemente, de fato, os Acros foram embora, então. E, bom, a gente vai ficando por aqui. Espero que você tenha gostado, divertido. Por favor, deixe o seu like, comentário e se inscreva no canal, caso ainda não for inscrito. E não se esqueçam, pessoal, de participar do evento amanhã aqui no Prelude. Lembrando para vocês seguirem exatamente o que eu falei ali no começo do vídeo, tá bom? Vocês têm que se cadastrar aqui, caso você não tenha um cadastro no Discord aqui do Prelude. E aí, depois, vocês podem participar do evento, entrar aqui no servidor e jogar com a gente. Beleza? Bom, vou voltar aqui para a minha família. E eu também desejo para vocês um Feliz Natal do fundo do meu coração. E também para o pessoal que está aqui, junto comigo, jogando. Eles estão aqui da Teresina, né? O resto da nossa família aqui também vão desejar um Feliz Natal para vocês. Feliz Natal! Nem saiu estourado, né? Mas beleza. E aí